Tinha a presença de ter pedido ainda ontem, mas não tivemos tempo hábil para isso. Então, por isso, ficou para o dia de hoje. Que bom que vocês estão com as câmeras abertas. Eu peço novamente para quem ainda não abriu, abrir, para que a gente possa compreender aqui o que o colega vai dizer, tá? Na página 44, nós temos um gráfico para ser feito. Diz assim, com a ajuda dos colegas e do professor, faça uma pesquisa para descobrir, vou eu silenciar novamente, porque tem gente que não me ouve, né? Não compreende, que está atrapalhando o passarinho cantando. Faça uma pesquisa para descobrir como é o consumo de verduras, de sucos de fruta e arroz e feijão dos alunos da turma. Então, eu peço que agora todos olhem para as telas, olhem para a nossa tela e levante a mão quem de vocês, de fato, come arroz e feijão. Gabriel, preciso que você abra a sua câmera para a gente poder ver. Como é que nós vamos anotar você na pesquisa? E aí, eu até peço para você me dizer se a sua irmã também come arroz e feijão, Antonella. Pronto, Jô. A Pietra não come arroz e feijão, não. Não come arroz e feijão, Antonella. A Pietra não come. Então, nós aqui hoje estamos três, dois, nove, doze, contando daí com a Pietra ausente, mas mesmo assim nós vamos fazer isso. Nem eu como, tá pronto. Então, três de nós, estamos, três de nós comemos arroz e feijão? Não. Tira a Pietra, Antonella contou que ela não come. E eu... Eu não come também. Não para falar. Pedir para levantar a mão, por favor. Quem mais? O Bernardo não come arroz e feijão, Miguel Bernal. Eu como. Ah, Antonella. Eu não como também não. Só um minutinho. O Miguel tá se explicando. Ó, eu já fiz o gráfico antes da aula. Eu não pedi para fazer. Eu sei que ontem eu deixei marcado. Eu pediria ontem. Se não tivermos tempo. Mas fique tranquilo. Como é que você fez? Eu preciso perguntar. Sem saber as respostas dos seus colegas, tudo bem? Como? Eu fiz. Eu esperei as pessoas entrarem. Primeiro da Letícia, depois da Letícia, depois eu fiz para eles. Ah, entendi. Mas já não foi dito que não é para ficar acessando o link da aula fora do horário de aula? Não foi? Pronto. Então. Então vamos seguir a Letícia. Pronto. Foi, Miguel Maric. É quem não comeu esse rejão e tem que levantar a mão? Não, amor. Vou repetir. Vou... Não, não foi. Eu pediria ontem. E não deu. Vou silenciá-los novamente. Ouçam para daí seguir. Levante a mão. quem come arroz e feijão? Três. Cinco. Que absurdo. Seis, sete apenas comem arroz e feijão? Gabriel levantou a sua mãozinha porque não ligou a câmera, né? Vamos tentar descobrir aqui. Eu como. Quando eu clico no gostaria de falar. É como se fosse levantar a mão. Eu quero que você abra a sua câmera. Sinto saudade de você. Então, onde você tem ali o desenho de arroz e feijão, quantos que é para nós marcarmos? Sete. Isso. Marca aqui o numerozinho sete. Ao lado, você tem verduras. Quem é que come verduras? Eu só com ensinaria babá. Opa, que agora aumentou o número. Eu só com ensinaria babá. Aí, conta para nós. Eu estou mudando de ver. Apenas a comida. Eu estou mudando de ver. Todo dia eu coloco. Faça a comida. Ah, eu estou aqui até de ver. Então, mas aí. Apenas a pedra também come. Está ausente hoje. Mas a tonela contou. Então, mais uma vez. Então, então. O rei, o rei, o rei, o rei, o rei, o rei. O rei, o rei, o rei. O rei, o rei, o rei, o rei, o rei. O rei, o rei, o rei, o rei. O rei, o rei, o rei. O rei, o rei, o rei, o rei. Mas abaixou. Então, três comigo aqui. Cinco. Quantas deram? Oito. Onze. Doze por conta da pietra. Mas não deu três. Eu guardei treze. Deu doze. Doze. Não está levantado. A Ana tinha abaixado. Tem treze. Pronto. E suco? Quem é que toma suco? Quando fala suco, não é o suquinho em pó, não, hein? Está cheezinho. Pronto. Pronto. Eu tô tudo bem. 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 Toma. Laís, toma. A gente também. Gabriel também. A pessoa veio levantar a mão, Miguel. A gente vai ter um churrasco. Me conta sobre ela, Tonela. Ela toma suco natural? Contem uma mais. Três. Três. Não toma? Saiu da aula. Saiu. Três. Seis. Nove. Doze. Mais o da Pietra? Eu. Minha gente. Três. Eu. Três. Eu tô. Então, marcamos quantos por arroz e feijão? Sete. Sete. Quantos foram as verduras? Treze. Treze. E para o suco? Três. Três também. Agora, chegou a hora de apresentar as informações na forma de gráfico. Aqui na página ao lado, na 45, veja. Elabora o gráfico com os dados de alimentação da turma. Não destaca agora, para fazer o período da tarde. Destaca as peças com material de aboio e monte o gráfico na próxima página. Vou colocar a folhinha, para vocês seguirem. Não tira agora, porque uma vez que perde a cola, depois não consegue mais. Esta aqui, página 1 do material de apoio. Você vai observar que aqui estão os espaços, olha. Tá vendo? Para elaborar, o que é necessário? Criar um título. Então, aqui acima, onde está escrito o título, você vai criar o título. Sempre o título é o tema, é o assunto que aquele gráfico vai falar. Você cria o título, já que é sobre consumo saudável, alimentação saudável, né? Abaixo. O que é no eixo vertical? Lembra que eu já ensinei? Cuidado. E o que é vertical? Arthur, presta atenção aí. Deixa eu conversar depois. Eixo vertical. Olha o que é vertical. Olha o eixo vertical. Entendeu aqui? O professor? Indicar no eixo vertical uma numeração em sequência, indicando a quantidade de alunos. A gente vai colocar... Vamos incluir, e nós incluímos aqui a pietra. Seis, então, três, seis, nove, doze, três, com a pietra, quatorze comigo. Então, aqui você deverá numerar, ó. O primeiro risquinho, um, aqui dois, três, quatro, cinco, até chegar lá no quatorze, já que eu me incluí com vocês. Aí, ele diz assim, uma numeração em sequência, indicando a quantidade de alunos. Após finalizar o gráfico, responda. Foi inserido um título para cada um dos gráficos? Foi inserido uma numeração aqui, ó, na vertical? E foram usados cores adequadamente? Aqui na folhinha 1, você tem desde este aqui, ó, numeração, numeração, pra você colar. Outros três adesivos, no arroz e feijão, pras verduras e pros sujos. Vocês notaram que aqui, de acordo com o prato, se for o prato de arroz e feijão, que cor é? Veja. Não. Não, azul. Azul. Olha a cor que está escrito arroz e feijão. Azul. Então, a quantidade, se você for colocar primeiro aqui, o pratinho de arroz e feijão, você tem que colocar de acordo as cores aqui, azuis, que vão indicar o arroz e feijão. Se o próximo quadradinho de vocês escolher for o de verduras, que cor que está usando a verdura? Verde. Verde. Então, você cola e onde você colar, acima dele, você tem que colocar o verdinho de verdura. Por último, o suco está com que cor? Vermelho. Laranja. A laranja, vermelho não. Você cola, então, o quadrinho e vai colando a quantidade de colegas e também, inclusive, a professora. O quadrinho desse, cada quadrinho desse aqui é um aluno? Isso, cada um desse risquinho aqui, se é o verdinho, se é o azulzinho, é um aluno, equivale a um aluno e vai dar o espaço certinho do teu número aqui. Um, dois, três, dois, três, três, três. Mas esse do lado, profe. Não pode esquecer de colocar a numeração, até que número que nós vimos? Quatorze. Quatorze, porque eu me incluí, obrigada. Esse do lado aqui, profe. Me pergunte isso. Vai deixar aqui mesmo, vai retirar essa folha, não é para retirar, vai retirar aqui para poder ser corrigido aqui. Oi, Miguel. Esse aqui do lado, profe. Então, a gente vai pegar esse retângulo, uma linha assim, do azul, e vai colar, tipo, o arroz e feijão é o tudo, eu vou colar. Você fica atento, isso, você fica atento que se é aqui que você colou o prato de arroz e feijão, Então, é aqui que tem que estar a cor dele. Cada risquinho, cada adesivinho desse aí, corresponde a uma pessoa. O aluno faz a profe. E aqui do lado, a mesma coisa, Miguel. Aqui também. Se você já colou o de suco, você tem que colocar a cor correspondente ao suco. Entendeu? É assim. Essa que é a tarefa de vocês, certo? Para deixar feito aí na nossa pochinha. E agora, nós vamos iniciando aqui. Na página 46, uma unidade nova, né? O número dela é 9, e o título é Você em Cena. Quando fala cena, a gente se lembra de quê? Cena de onde? Cena de filme. Cena de filme, pode ser. O que mais? Cena de estrangeiro e fim. Cena de filme de outra dimensão. Cena de série. Céreo, Céreo. Céreo, Céreo. Céreo. Pode ficar uma frase também. O que mais? Cena. Pode falar, Laís. Eu posso beber água? Pode. Cena de novela poderia ser? Sim. Sim. E qual mais? Além da telona ou da teoria, além do cinema e da televisão, o que mais tem cena? Céreo. Cena de onde? Cena de teatro. De teatro também. Aí é que tá. Veja lá. Você gosta de brincar de mímica? Sim ou não? Mestre. Mestre. Sim. E de atuar em uma peça de teatro? Quando a professora dizia assim, não, vamos fazer um teatro, vamos começar os ensaios. Quem é que falava? Ah, eu quero participar. Ou quem vai falar? Ah, isso não, eu tenho vergonha. Não vou, não. Quem aí gostava de participar? Ah, eu posso ser, deixa eu pensar. Ah, eu posso ser a mão nessa peça? Ah, eu posso ser a cobrinha? Eu prefiro ser a princesa. Ah, então eu quero ser a árvore. Daí vai ficar parada, não precisa falar nada. Tinha, tem que ver. Esse é o melhor, esse daí é o melhor. O senhor não sabe quem você era na peça. Eu era a pedra. Eu falava parada lá no meu peitinho. E aqui vocês observam a imagem, né? São várias crianças. Onde é aquela questão? Olha o meu pai. Na sala de TV. Não é na sala de TV? É, tem um aparelho lá no canto. E dá a impressão que o menino está fazendo o quê? Dançando. Dançando? Será? Ele está fazendo o quê? Está parecendo que ele vai dar um golpe de agarro. Não, não está me falando, não. Notem que tem um que está tentando falar, o outro também quer dizer. Eles estão tentando adivinhar. Química. Química. Não é química. Mímica. 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 Certo? Mímica. Deixa eu acessar. Pode tocar esse interruptor, já sabe por quê? Mânica, seu microfone está aberto. Abre, por favor, a sua câmera. Na página 47, você tem a questão Diga Aí. Observem a imagem e responda as três questões ali, enquanto estou separando aqui uma coisa para vocês. A gente tem aula de educação física. Tem perguntas para responder ali agora, Gabriela? Na de baixo. Eu já assisti teatro, prof. Mas teatro de fantoche. Também falo para mim. Por favor, já já eu vou deixar você... Responde que é a câmera do Liga Aruzia. O que é que a família faz? Tia. Oi. Descobri como é que passei. Descobri. Só um minutinho. O que foi, Pedro? Arthur Mânica, seu microfone está ligado Abra sua câmera, por favor Pronto? Você quer ver? Observem a fotografia Tem quantos personagens ali? Três Por acaso tem alguém ao centro? Um destaque? Sim É uma menina, né? Ela está diante da plateia E os outros dois estão em segundo plano Que é como é chamado Quem não está ali no foco principal Então, você já assistiu Alguma peça de teatro? Levanta a mão quem já assistiu Não lembro Não lembro, ali na escola Não precisa ser só no teatro No espaço físico Lá no centro cultural Pode ser o teatro aqui da escola Pode ser esse também Vocês lembram de algum daqui da escola? Eu já assisti Eu não fico numa viagem Que eu não fiz O que é isso? Oi Geralmente Eu ia fazer isso daí Eu fico Assim que terminava Eu ia lá Com a minha mãe Aí ela ficava usando o tablet Aí quando era Vem o seu Felipe Eu assisti na minha viagem Pronto É E você se lembra De qual peça era? Qual era o nome que tinha? Não Porque vocês sendo crianças Às vezes Vem alguma companhia de teatro Para cá Para o Moarama Até às vezes As cenas de determinado filme Que vocês tenham gostado Né? Além das peças de teatro Que fazem aqui na escola Ainda está A Ana Da Frozen Isso Da Frozen Por exemplo Verdade No ano passado Aqui na escola Vocês também Que ainda eram Terceiro ano Assistiram as apresentações Dos alunos Do sexto ao nono Também teve teatro Vocês se lembram? Uhum Então Já atuou Em alguma apresentação teatral? Vocês já foram personagens Atores De alguma peça teatral? Mesmo que seja daqui Da escola? Já De fantoches da escola Já? De fantoches? Ah De fantoches já De fantoches já O que mais? Ninguém aqui foi então Uma árvore Uma pedra Igual eu citei Que ficava quietinha No canto? Não Não tem Eu me lembrei Até hoje Que era Eu e tia Lígia Quando a gente inventa De fazer De peça de teatro Alguma apresentação A gente precisa fazer Até sorteio Porque os alunos Querem participar Que bom Que a maioria Sempre quis participar Conosco Oi Eu me lembro Eu me lembro Eu sou pronta Eu sou pronta Eu sou pronta Eu sou pronta Esse não teve vergonha De fazer chapéuzinho vermelho Mesmo sendo um menino Né? É Fala Arturmani Mas eu já participei de um show Que é da escola Eu não sei se todo mundo lembra Mas era um Que o professor Marcos Estava tocando violão E também cantando E a gente cantava junto Ah, verdade Não era uma peça de teatro Era então uma música Que vocês cantaram E ele tocava Mas também tem outra Que era Acho que era de uma barata Eu não me lembro Eu tenho a roquinha teó É verdade A barata teó Ah, tá vendo Do 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 Associações de final De ano da escola Mas não Eu nunca participei Eu nunca gostei dessas coisas Nunca participei E aqueles que vocês faziam Como musical, né? O último que teve Foi do Pequeno Príncipe Verdade Eu nunca que gostei Eu nunca que gostei Eu nunca que gostei Vocês foram E a minha irmã Participou com a gente Que é o da Cuba Que legal, hein? Que legal Esse sim Deve ver Pois bem E o terceiro diz assim Qual é a diferença Entre assistir A uma peça teatral E ver um filme? O que eu tenho A peça teatral Você é pessoalmente É a teatral Da própria teatral Essa é a grande diferença, né? A peça teatral Nós vemos pessoalmente Vemos ao vivo Tem toda a emoção De um personagem, né? Sendo representada Ainda mais Quando tem alguém Na plateia Que ou ri muito E aí a pessoa Às vezes nem só Atrapalha Como também os outros Acham graça Ou às vezes A pessoa não teve O cuidado De desligar o celular E ele me envolve Tocar em cena Já acontece isso também, né? Pode acontecer E a grande diferença Então, além de ser ao vivo Ter essa emoção Da plateia Responder Chorar Rir Se divertir O filme De que maneira Que a gente assiste um filme? Na TV Na TV Em casa Às vezes no cinema A mesma É igual A da peça teatral Ao vivo Tia, tia Não é Só um minutinho Oi, Pedro A diferença De um filme De uma peça É que a peça É ao vivo E o filme Ele faz assim E a gente vê assim Na TV É, assiste quantas vezes Também Um ventreiro Veio E a acessão Na verdade Do teatro Ela tem que ser programada, né? Eles na maioria das vezes Fazem ou uma por noite Ou duas No mesmo dia, né? Ela é programada Pra poder ser Beleza Então O filme Além de ser gravado Fica em exibição Ao público Tem também a questão De edição De montagem Se por acaso O ator errar É possível Pausar Reiniciar E na peça teatral Não é, né? Errou Tem que ser Da oportunidade Não tem jeito E agora A sessão Que nós temos É a sessão Vamos brincar Diz assim Você já brincou De mímica? Já? Já Tentando adivinhar Ou tentando ser adivinhado? Os dois Os dois Diz assim Essa brincadeira É uma forma De representação Que faz uso De gestos E expressões Faciais E corporais Como as expressões São faciais A expressão No rosto Na face E no próprio corpo O uso das mãos Dos pés Dos braços E não da fala Então Eu separei Pra vocês Um videozinho Vamos ver Se vai dar certo Eu compartilho Aqui ó Que hoje Lá pra uma Prova do quinto ano Não foi possível Vamos ver Se a de vocês Vai dar certo Aqui Mãe Eu só compartilhei a tela Prova Em silêncio Por favor Silencio De vocês Só vão me responder Se estão vendo Pra dar Iniciar Estão vendo? Sim Acompanhe agora Silencie o microfone Silencie o microfone Esse conteúdo É livre Para todas as idades Olá guardião Eu sou um cabu E sabe que dia é hoje? Hoje é dia de brincadeiras Adoro brincadeiras Que tal a gente brincar de minca? Minca é super divertida Você precisa de mais um amigo Ou de vários para brincar E a gente só escolhe um tema Olá turminha Já está na hora da brincadeira? Está sim Vamos brincar de mímica E você me deu até uma ideia Mas antes disso Vamos falar a palavra mágica do guardião Pra quem não se lembra A palavra é Tintirim Bem alto E bem forte Em 3 2 1 Tintirim Aproveita Se inscreva no meu canal Deixe aquele seu super like E aperte o botão do sininho Bem lembrado Cabu Essa palavra Ajuda a liberar A imaginação E o faz E qual foi a sua ideia? Galio Eu vou fazer uma rica E você E os guardiões Vamos ter que acertar E o tema Vai ser Animais da floresta Legal turminha Estão preparados? Sim Então eu vou fazer a minha primeira mímica Valendo Já sabe qual é Gaio? Vamos lá Mais um pouco Eu já sei E você aí guardião Já adivinharam? Sim É um macaco Uau Gaio É um macaco mesmo Certa resposta E sou muito igual Cabu E agora Eu vou pra minha segunda mímica Vamos lá Presta atenção Deixa eu ver Por barro O que será Que o Cabu Está imitando? Isso deve ser Uma Tromba Eu já sei E você guardião Já sabe? Sim O elefante Muito bem Essa foi muito difícil E agora Vamos para a última mímica Preparados? Então vamos lá Dinossauro Nossa Essa está muito difícil Já sabe guardiões? Não Tem cabelos grandes? Uma coroa? Deixa eu pensar Mais um pouco É um rei? O rei da floresta? Prrpaco Já sei Cabu E você aí guardião Já sabe Quem é o rei da floresta? Sim O leão Prrpaco Prrpaco Muito bem Torninha O guardião Trista Seis alertas Vocês tiraram Nota dez Em mímica Eu adorei Brincar de mímica Prrpaco Prrpaco E aí? Gostado? Tive uma ideia Guardião Você vai treinar Muita sua mímica Com seus Mais ou menos Tá? Mais ou menos É mais engraçado Que divertido Hã? É mais engraçado Tem outro vídeo Tem outro vídeo Que ele não faz Só dos animais Da floresta Ele faz os outros Como pet também Tá? Dá pra procurar por ele Como mundo de cabu Vocês já conheciam? Não Não? Então dá pra Eu não consigo desenhar assim No mundo de cabu C-A-P-O-O Cabu Certo? Agora Como não dá pra nós Nos dividirmos em equipe A Letícia vai tentar Representar o animal Não precisa ser só da floresta Não Pode ser um pet também Tá? Vamos? Mímica Não pode falar Tem que fazer como? Ué Pense você Qual o animal Que você consegue representar E às vezes As pessoas não adivinharem Vai? Agora Um minutinho O meu é muito fácil Não vou te falar Só mímica Uma pedra Uma pedra Um gato Uma pedra Uma capa É animal Pedra É animal Desde quando? Pedra Não quero sorrir Uma pedra Uma pedra Olha lá Letícia Eu falei já por ti Silenciou ela Ela que vai falar Fala Letícia Cartaruga Ah, eu falei jabuti Alguém acertou? Eu falei jabuti Sim Eu falei jabuti Oi Oi? Mímica Amor Mímica Fazendo uso das mãos Dos braços Da cabeça Pra que eles descubram Tem que ser na frente da câmera Ah, ele vai mexer na câmera Tá Então vai O meu vai ser muito Leão É Miguel Leão Dinossauro Orça 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 Dinossauro Leão Gato 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 Cachorro Gato Cachorro Gato Cachorro Alguém acertou, Miguel? Não O que é? É gato Cachorro É gato 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 É gato É gato É gato Arthur Prof, pode me dar Arthur É gato Sim, vai chegar a sua vez Arthur Eu É mímica Não pode falar Observa Tartaruga 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 Já boti Mesmo que a tartaruga já foi Você já foi Já boti Eu posso Posso arriscar também? Anando Mímica Vamos Vamos tentar Deixa eu pensar Rapidinho Porque tem os colegas Pra fazer também Lívia Tá lá Canguru Cachorro 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 Tigre Onça Cachorro 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 Qual é Pode dizer qual é Cachorro O Hélio O Hélio Ele podia ser o mascote O Hélio O Hélio O Hélio Fando na cabeça Ah lá Presta atenção na mímica Daí O Hélio O Hélio Atenção Tá preparando o cenário Ó Olha lá Deu um certo pulinho Mas ela foi arrumar a câmera Lá vai ela Cachorro 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 Beleza Miguel Malintz Sua vez Tá Peraí Só deixa eu Tirar Cadê Aqui Rapidinho Que ainda tem mais gente Ai Peraí Vai meu bem Bicho Não mexe mais com o móvel não Amor Na frente da câmera Faz O que será Tigre Gato 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 Tigre Gato 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 Pode falar Eu É Lobo Lobo Laís Esqueci Esqueci Lobo Lobo Cachorro Tá atrapalhando Tá bom Fala Laís Fala não Faz Não é falar não Não pode falar Fala Canguru Canguru Ela vai fazer Canguru 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 É Canguru 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 Pessoal do Noy Night Vai Ainda Um ano Meu Deus A câmera Fica caindo É Ela paradinha Só faz Mais gostos Fala É Um personagem Do Noy Night Não São animais Oi Tá Vamos Tá passando Tempo Não dá tempo Tem colegas Teus Aí Agora faz Qual é o bichinho Olha lá O que é É Um cachorro É Andres Não Não é Tá se coçando Maca 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 É Maca 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 O que será Pode ser Pedido ou não Oi Pode ser Pedido ou não Pode Não tem problema não Caranguejo Olha Já acertou A primeira Pedro A gente não anda de frente A gente anda de lado Pedro Sua vez Pedro Acho que o Pedro não está não Não está Pedro Mas ainda está Ainda pouco está Pedro não está Acho que ele está Gabriel Pereira Abre sua câmera Sua vez O meu é muito Difícil Então faz Vai A cadeira Do meu lugar Que não está trabalhando A gente lisa A gente lisa Que tem mais O colé E aí Gato Gato Ninguém Gato 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 O que é? O que é? O que é? A câmera O que é? O que é? professora? Não, quando eu abro o caio. A câmera dela está aberta. Está aberta. A câmera dela está aberta. A câmera dela está aberta. Fechou de novo. Ô, professora. Oi, Perita. Mas como é que o monitor rinco? É um mamífero, mas bota ovos. Pois é, né? Que é a natureza. Perita, você fechou agora até a câmera. Você não quer representar? Não, a câmera dela está aberta. Não, a câmera dela estava e não está mais. Então, o Gabriel Martínez não vai fazer? Ah, achei que fosse fazer. Um bicho diferente, que a gente não conseguisse decifrar. Já sei, entra pelo celular. Tranquilo. Então, o que vocês ainda têm para finalizar hoje é a leitura da página 48 e 49 e na 50, que termina o texto, que é a peça teatral, né? A história da peça está ali e resolvendo o exercício até a página 52, certo? Na próxima aula, nós só corrigimos. Beleza? Eu quero mostrar uma coisa. Ó, um beijo grande em vocês. Eu quero mostrar uma coisa. Até amanhã. Tchau, tchau! Tchau, tchau.